Olá galera, sou eu Tom, professor de Química, vamos resolver mais uma questão. Hoje nós vamos resolver a questão de número 117 do nosso material. É uma questão sobre tabela periódica e distribuição eletrônica, beleza? Vamos lá. Olha só, utilizando o diagrama de Pauling, considerando o elemento químico tungstênio, de símbolo W, de número atômico igual a 74, responda as seguintes questões. Letra A. Qual a distribuição do átomo de tungstênio? Por camadas ou níveis energéticos? Letra B. A distribuição por subníveis energéticos. Letra C. Os elétrons mais externos. Letra D. Os elétrons com maior energia. Olha só, nós vamos utilizar aqui a tabela periódica, visto que a maioria dos vestibulares, dos concursos, eles apresentam a tabela periódica para a gente. Então a gente vai utilizar a tabela como orientação. Por quê? A gente, quando utilizando a tabela, a gente não precisa ter decorado aquele diagrama de Linus Pauling, apesar que ele é fácil. Mas é porque às vezes a gente confunde na hora de fazer descer na diagonal. Como que a gente faz? Para a gente montar a distribuição eletrônica usando a tabela periódica. A gente tem que primeiro identificar o elemento na tabela. Onde que está esse elemento? Está aqui, ó. Identificamos. Beleza? E aí o que a gente faz? A gente vai identificar também o período na tabela. O período desse elemento na tabela. No caso, ele está no período 6. Beleza? O próximo passo da gente é fazer o quê? Anotar os períodos e os subníveis anteriores a esse elemento. Como assim? Se ele está no sexto período, os períodos anteriores é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tudo bem? E os subníveis? Como assim os subníveis? Nós temos que lembrar que a tabela é dividida em grupos. Nós temos o grupo S, que é esse grupo aqui. Nós temos este grupo aqui, que é o grupo P. Nós temos este grupo aqui, que é o grupo D. E nós temos este grupo aqui, que é o grupo F. Beleza? No caso, pegando o primeiro período, o primeiro período nós temos o quê? Somente o grupo S. Então, nós vamos anotar ali somente o grupo S. E já no segundo período, nós pegamos o grupo S e o grupo P. Então, nós vamos anotar S e P. No terceiro período, nós também só temos S e P. No quarto período, aqui, nós pegamos o S, o D e o P. No quinto período, nós pegamos o S, o D e o P. Aí, no sexto período, nós temos que tomar cuidado de uma coisa aqui, porque nós não vamos pegar o sexto período todo. Nós vamos pegar o quê? Só até uma parte, porque nós vamos parar sempre no elemento. No caso, que eu estou dizendo, então a gente vai só até essa parte. Beleza? Então, a gente vai só até aqui. Tudo bem? Lembrando, por que a gente não vai tudo? Porque a gente para sempre no elemento. Beleza? Aí, no caso, aqui a gente está pegando o quê? A gente está pegando o grupo S, que é o Césio e o Bário. Beleza? Só que a gente tem esse quadradinho verde, no caso da tabela, que é o quê? A série dos lantanídeos. E a série dos lantanídeos pertence a qual grupo? O grupo F. E nós pegamos também parte do grupo D. Então, nós temos, no sexto período, nós temos o grupo S, o grupo F e o grupo D. Tudo bem? E aí, o próximo passo é fazer o quê? Montar a distribuição eletrônica. Beleza? Como que a gente faz essa distribuição eletrônica? Como que a gente monta? A gente monta o seguinte. A gente vai associar o subnível ao período que a gente tem. Como assim? Nós associamos o subnível S ao período 1. Então, fica 1S2. Nós associamos o subnível S ao segundo período, vai ficar 2S2. Nós associamos o segundo período ao subnível P, 2P6. O subnível S ao terceiro período, 3S2. O subnível P ao terceiro período, 3P6. O subnível S ao quarto período, 4S2. O subnível D ao quarto período. Só que aqui, atenção. Sempre que a gente for trabalhar com o subnível D, nós associamos ao período. Só que na hora de escrever, a gente escreve um número a menos. Então, em vez de escrever 4D, a gente vai escrever 3D. No caso, 3D10. O P, associar o subnível P ao quatro, vai ficar 4P6. Aí, vamos lá. Associamos S a cinco. Vai ficar 5S2. De novo, olha só. D de novo. Aí, de novo, o D. Nós, em vez de escrever o número do período, nós escrevemos o quê? Um número a menos. Então, nós vamos escrever o quê? 4D, 4D10. O P, associado ao cinco, vai ficar 5P6. O subnível S, associado ao seis, 6S2. O subnível F, nós diminuímos dois números do período associado a ele. No caso, ele não está associado ao sexto período. Então, nós vamos escrever dois números a menos. Vamos escrever o quê? 4F14. Tudo bem? E aí, o que acontece? Aqui, nós temos que tomar cuidado por causa disso. D, nós vamos associar sempre um número a menos que o período. E F, dois números a menos. Se você reparar, o subnível D, ele está mais associado a um número maior, a um número acima do período. Enquanto, o subnível F está associado a números menores. Ou seja, ele está mais interno no átomo, enquanto o D está mais externo. Por isso, os grupos D são chamados de transições externas e o grupo F é chamado de transição interna. É devido a essa diferença. Aí, nós vamos associar agora o número, o subnível D. O subnível D associado ao período 6 vai ficar 5D. Só que nós não vamos colocar D6. Por quê? Porque nós não finalizamos a distribuição. E por que D4? Porque o tungstênio é a quarta casa, né? Ele é a quarta casa do grupo D. Se ele fosse a terceira, seria 3. Se ele fosse a quinta, seria 5. Se ele fosse a sexta, seria 6. Tudo bem? Só que aqui vem a pegadinha da questão. Nós temos que lembrar que átomos neutros, eles não terminam a configuração eletrônica. Nem D4, nem D9. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar. Como que a gente transforma? A gente retira um elétron da última camada. Qual é a última camada? Camada 6. Aí, a gente vai tirar um elétron da camada 6. Olha, só estava 6S2 e 5D4. E transfere da última camada para a camada D. E aí, vai ficar, em vez de 5D4, vai ficar 5D5. Beleza? Aí, tranquilo. Se a gente observar aqui, a gente já tem a distribuição. A distribuição vai ser dessa forma. Só que se você quiser escrever ela em forma de linha, você pode escrever. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E aí, vai. Você vai escrever na forma que você está lendo ela aqui mesmo. Não precisa de nenhuma dificuldade, não. Não é só você estar respondendo. Só que, se a gente voltar nas questões, nós respondemos, na verdade, foi a letra B. Não foi a letra A. Porque, na verdade, a letra A está perguntando qual a distribuição do átomo de tungstênio por camadas ou níveis. E o que a gente fez foi por subníveis, que é o que está perguntando a letra B. No caso, na primeira camada, nós só temos 2 elétrons, que é a camada 1, ou K. Na camada 2, ou L, nós vamos ter 8. Na camada 3, ou N, nós vamos ter 18. Na camada N, ou 4, nós vamos ter 32. Na camada 5, ou O, nós vamos ter 13. E na camada 6, nós só vamos ter 1 elétron, tudo bem? E com isso, nós respondemos a letra A. E o que pergunta na letra C mesmo? Quais os elétrons mais externos? Ou seja, qual elétron está mais externo, mais para fora? É o da última camada, que no caso é 6S1, tudo bem? E aí, vem a letra D, perguntando o quê? Quais os elétrons com maior energia? O elétron de maior energia é o elétron que está onde? Está no final da distribuição, que no caso é o 5D5, tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Nos acompanhe no Facebook, no YouTube e no Instagram.